A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só lembrando que hoje vai ser uma aula prática, vocês tem que voltar para a aula de número 35, fazer o aquecimento, prolongamento, preparar o corpo para a gente estar aí fazendo essa atividade juntos. Então vamos lá. Pessoal, continuando a coreografia. Vai colocar a mão na cintura e eu vou fazer essa meia rotação para cá. Então vamos marcar aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza? Então só do lado para trás. Um, dois, três, quatro. Vou olhar quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Daqui eu vou jogar mais lá à frente. Frente, frente. Sobe, sobe. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo devagar. Cinco, seis, sete e um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro. Frente, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Conseguiu aí? Vamos só mais uma vez devagar. Para depois ir na música. Aí eu vou colocar depois para vocês a música inteira. Tudo jóia? Vamos lá. Um, dois, três, e um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau, tchau. Beleza? Vamos na música agora. Ae, conseguiu fazer? Agora vamos juntar. Vou pegar, vou juntar a música da aula passada junto com essa inteira. Vamos juntos? Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar a cara ela sumiu Da roxeta Ae, e aí pessoal, conseguiu fazer em nossa casa? Espero que sim Pessoal, não esqueçam sempre de mandar pro professor fotos Vídeos de vocês fazendo as atividades em casa Não esqueçam também de curtir, comentar, compartilhar e Bem interessante Música Música A CIDADE NO BRASIL